Oi, oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Duda Caroline, esse vídeo aqui é sobre a Shein, mas eu não vou mostrar nenhuma peça pra vocês hoje. A gente vai falar sobre o novo programa que a Shein acabou aderindo do governo brasileiro, que se chama Remessa Conforme. Vou explicar tudo como vai funcionar daqui pra frente, tá? Quais são as taxas que serão cobradas, o que vocês vão pagar, enfim, todas as dúvidas mais recorrentes dos últimos tempos. Tô aqui pra ajudar a esclarecer um pouco com vocês. Bora lá! O que vocês precisam saber, eu vou deixar a data bem certinha aqui pra não falar besteira, mas o Remessa Conforme já tá vigente aqui no Brasil desde setembro, tá? A Shein não aderiu logo de cara ao pacote do governo, que acrescentaria automaticamente, já na origem, na fonte da compra, o valor do ICMS, que é de 17%, mais taxas adicionais para as compras acima de 50 dólares, que dá em torno aí de 250 reais. Então, a Shein, logo que o governo colocou em prática o Remessa Conforme, eles não aderiram. Eles levaram aí algumas semanas pra aderir ao programa, tendo assinado só realmente a vinculação da Shein ao Remessa Conforme ali nas duas últimas semanas de setembro. Todos os pacotes anteriores, todos os pacotes que vocês compraram anteriores a Shein ter assinado o Remessa Conforme, mesmo que o Remessa Conforme já estivesse em vigência, tá? Se a Shein não tinha assinado, vocês estarão sujeitos à cobrança do valor do ICMS de 17% nas compras abaixo de 50 dólares e taxas adicionais acima de 50 dólares na alfândega brasileira. Mas isso só vale, vou deixar bem claro aqui pra vocês novamente, antes da gente aprofundar o papo do Remessa Conforme. Essa taxa só pode ser cobrada pela alfândega brasileira para os pacotes comprados antes da Shein aderir ao Remessa Conforme. E como eu sei que tem muita gente que ainda está com o pacote em trânsito e vai acabar sendo taxado nesse meio tempo, vai acabar ficando confuso com a situação. Mas agora, depois do Remessa Conforme a coisa muda, mas é só passa a valer para as compras que vocês fizeram depois do dia que a Shein assinou. Vou deixar a data aqui bem certinha aqui embaixo também pra vocês não terem dúvidas e vocês olharem lá se vocês compraram antes da Shein, assinar o Remessa Conforme ou depois. Os pacotes que vocês compraram antes da Shein assinar o Remessa Conforme, mesmo que o Remessa Conforme já estivesse em vigência, vocês podem ainda ser taxados, tá? Mas eu acredito que poucos pacotes que ainda estejam em trânsito ou que não passaram pela alfândega ainda, que vieram antes do Remessa Conforme, porque já faz umas duas semanas e pouquinho, tá bom? Então agora, bora lá para as explicações de como vai funcionar de agora em diante. Gente, eu vou tentar ser o mais elucidativa possível, porque eu sei que existem muitas pessoas que não têm tanto contato com o aplicativo da Shein, que fazem compras de vez em quando, então podem ficar um pouco confusas com as informações que eu vou passar, por isso eu vou deixar aí também uma simulação, mas eu peço para vocês fazerem o mesmo no aplicativo de vocês, acompanhando o vídeo para que vocês possam entender melhor. Muito bem, o Remessa Conforme é um programa do governo brasileiro, que eu já gostaria de esclarecer aqui que eu sou totalmente contra taxação de compras, tá? Mas infelizmente é isso que temos, é isso que temos que arcar. Muito bem, no Remessa Conforme é estipulado pelo governo, todas as compras até 50 dólares pagarão uma taxa de ICMS. No valor de quanto? 17% do valor da compra, tá? Acima de 50 dólares tem as taxas adicionais de importação mais ICMS. Como funciona? Você vai comprar no site da Shein, você vai abrir o aplicativo, certo? Você vai colocar as coisas lá no carrinho. Deu até 50 dólares? Abaixo de 50 dólares? Eles cobram automaticamente, lá no próprio site da Shein, o ICMS de 17%, já na fonte, tá? Esses valores de taxas adicionais, ICMS, vai ser tudo retido já na fonte, no ato da compra. Por isso, depois vocês não poderão mais serem taxados em nenhum tipo de alfândega brasileira que for. São Paulo, Curitiba, enfim, tá? Indiferente. Você já tá pagando todas as taxações na hora da compra. Isso é bom porque você sabe o que você tá pagando, quanto você tá pagando, e você não vai mais se preocupar em seu pacote ficar parado lá, esperando a fiscalização. Simplesmente colocar uma taxa lá totalmente louca, que antigamente não tinha nenhum tipo de base. Eles taxavam o que eles achavam que tinha que taxar e deu. Enfim, isso não pode mais acontecer. Então, funciona assim. Todas as taxações estão sendo retidas no ato da compra. A Shein, por enquanto, isso é... Não tem nenhum tipo de previsão de até quando isso vai acontecer. Mas eles estão cobrindo o valor de 17% do ICMS nas compras até 50 dólares. Mas, então, primeiro ponto, compras até 50 dólares, 17% de taxação no ato da compra. A Shein está cobrindo este valor temporariamente. Eles não deram data de até quando e eles podem tirar esse cobrimento da taxa a qualquer momento sem aviso prévio, tá? Mas, por enquanto, eles estão cobrindo os valores. Então, isso, em suma, quer dizer que até 50 dólares você não está sendo taxado de forma alguma, beleza? Você ainda pode usar os seus contos, você pode usar a indicação, você pode usar várias coisas. Compras acima de 50 dólares, tem a taxação. Lá a Shein, eu vou deixar aqui para vocês, mas no site da Shein, no aplicativo da Shein, tem uma tabela com todos os valores de taxas para cada valor, para você fazer o cálculo certinho. Mas, enfim, eles estão fazendo esse cálculo para você na hora do carrinho. Compras acima de 50 dólares, você vai colocar as peças no carrinho. E o próprio aplicativo da Shein já vai calcular o valor do ICMS mais o valor das taxas adicionais. Em suma, funciona mais ou menos para quem já comprou em outros sites como Farfetch, enfim, sites que trazem compras da Europa, geralmente, com um valor agregado mais alto. Essas taxas, geralmente, já estão inclusas. Consta lá, quando você vai finalizar a compra, taxas de alfândega já inclusas, taxas de importação já inclusas. Exatamente isso que está acontecendo no momento. Então, compras acima de 50 dólares, já estão sendo taxadas também no aplicativo da Shein. Eles colocam lá taxas adicionais mais o ICMS. Quando você finalizar a compra, você já paga esse valor. Logo, você não pode mais ser taxado de forma alguma. O mesmo vale para as compras abaixo de 50 dólares com o valor do ICMS. Você pagando o ICMS nessa compra abaixo de 50 dólares, você não pode mais ser taxado em alfândega nenhuma. Vou deixar uma simulação aí para vocês verem de compras até 50 dólares e de compra acima de 50 dólares como funciona, tá? Que daí vocês vão entender melhor do que só eu falando aqui. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, eu abri aqui meu aplicativo, vou adicionar esse conjunto aqui, 170 reais. E vou procurar mais alguma coisinha para dar abaixo de 250 reais, né? Ou no máximo 50 dólares. Deixa eu... Estou olhando aqui nos meus favoritos. Vou selecionar esse copo com o coração aqui. 51,90. Adicionei. Vamos lá para o carrinho agora. Vejam que o valor deu 202, tá? Eu vou finalizar. E agora vocês vão ver que aqui embaixo, ó, vou descer a telinha, ali onde deu o subtotal de 222, eu vou baixar. E vai aparecer o ICMS e o subsídio do ICMS que a XIN está cobrindo de 34 reais. A compra ia dar 256 reais com a taxa do ICMS de 17%, mas a XIN acabou cobrindo esse valor, tá? Então, aqui acrescentei mais alguns pontinhos que eu tinha, mais ali, ó, o desconto de afiliado da XIN, que é o meu desconto, vou deixar aí passando na tela para vocês, mais um cupom de desconto. Então, acabou dando 190 reais. Agora, nesse vídeo, a gente vai acrescentar mais um conjunto desse dali duplo para dar mais valor. Aí, agora, vocês estão vendo aí que, olha só, primeiro que o valor já tem agora uma taxa inclusa de 215 reais, que é a segunda taxa, porque passou de 250 reais, de 50 dólares, mais o ICMS adicional. A XIN cobre o primeiro ICMS, vocês estão vendo ali, né? Mas não cobre o segundo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, tá, apesar de eu ser contra taxas de importação, o que eu acho que pode trazer de benefícios a longo prazo, tá? Como eu falei para vocês, citei anteriormente, você sabe o que você está pagando, você já paga no ato da compra e você não vai ter nenhum tipo de surpresa com taxas adicionais. Outra coisa é que, a longo prazo, daqui a algum, eu acredito que mais um mês, por aí, as coisas irão ficar mais rápidas. Rápidas no processo da alfândega, enfim, de tudo, porque vai passar tudo sem taxa, ele já sabe, ah, está vindo da XIN? Já está, então, remessa conforme, não tem taxação, vai adiante o pacote, tá? Vou mostrar para vocês, porque hoje, hoje, eu recebi o meu primeiro pacote, da minha primeira compra, no remessa conforme, e ela vem com o selo. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse selinho aqui, ó, tá vendo? Remessa conforme, está escrito aqui, ó. Esse selo vai acompanhar os pacotes da XIN de agora em diante, portanto, todos eles que estiverem marcados com o selo remessa conforme não podem mais ser taxados aqui dentro do Brasil. Você já pagou a taxa no ato da compra. Como expliquei para vocês, as compras que foram feitas antes da XIN assinar o remessa conforme ainda podem ser taxadas. E também é por isso que ainda está tão lento o processo de liberação das encomendas, porque o pessoal da alfândega está tendo que olhar se o pacote já está vindo com o selinho do remessa conforme ou não, se já foi pago o ICMS na compra ou se ainda faz parte daqueles pacotes antes da XIN ter assinado. Então, por enquanto, a coisa está lenta mesmo, eu sei que está lenta. Eu estou com vários pacotes parados também na alfândega de São Paulo, tá? Agora, a grande maioria dos pacotes está vindo por lá, então não se assustem. Geralmente, quando era taxado, caía lá. Agora, a grande maioria está vindo por Guarulhos, então não se assustem. O processo está sendo China-Guarulhos, depois vai para o Cajamar e distribui para os estados, da origem do comprador. No meu caso, aqui Florianópolis, depois vem para a minha cidade, que já era Guarulhos do Sul. Antigamente, vinha direto para Curitiba, ali parava com a fiscalização, talvez fosse taxado, talvez não, e depois vinha aqui para casa. Mas agora, quase todos os pacotes estão sendo direcionados para São Paulo, tá? Então, não se assustem se o pacote de vocês dê lá em São Paulo e não em Curitiba. Bom, como eu falei para vocês, está lento o processo, porque tem muita coisa ainda que é de antes da XIN ter assinado o remessa conforme. Então, eu acredito que realmente o trabalho da alfândega está sendo bem difícil, porque é um volume grande de pacotes que eles precisam diferenciar e talvez até por isso, muitas dessas encomendas já novas do remessa conforme estejam indo para São Paulo para dar uma folga e saber que o que está indo para lá já é coisas que não podem mais ser taxadas. O que está vindo para Curitiba ainda é anteriormente da XIN ter assinado o remessa conforme, tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para esclarecer para vocês. Já deixei aí a simulação para que ajude vocês. De qualquer forma, eu insisto que vocês entrem no aplicativo da XIN, leiam as informações, lá tem um tópico bem em cima, tá? No cabeçalho do aplicativo, remessa conforme. Se você entrar ali, vai estar tudo escrito. Você pode tirar suas dúvidas com a XIN também. E façam simulações, tá? Joguem o que vocês querem no carrinho, tirem uma parte para ver se está acrescentando taxa extra, se está acrescentando só o ICMS, até quanto está indo. Isso depende do dólar do dia, então, né? Para 250 reais ou 150 dólares. Então, vão fazendo essa simulação ali que isso também é bom, porque você consegue ver certinho o que vai passar, o que não vai passar, né? De 50 dólares. Se tem taxa adicional, se não tem. Eu confesso que tem algumas peças que eu queria, eu comprei acima de 50 dólares, porque era uma peça mais cara, né? Se não, gente, eu dou a dica para vocês dividirem os pacotes, como sempre foi feito, né? Nas compras até 50 dólares, para pagar só o ICMS. Mas, por exemplo, eu comprei um blazer semana passada na XIN, que ele já custava, só ele sozinho, mais de 250 reais. Ele estava a 350 reais, se eu não me engano. Era um blazer da Moft. Moft. Moft, eu sempre esqueço na hora de falar qual é o correto. Enfim, só ele sozinho já passava dos 50 dólares. Mesmo com os descontos, ele não baixou os 50 dólares, tá? Então, por isso, eu paguei a taxa adicional, mais o ICMS, mas era porque eu queria muito aquele blazer, porque ele é maravilhoso. Enfim, mas é isso. Então, eu acho que está esclarecido. Outra coisa que eu gostaria de deixar de adendo aqui é sobre o cupom de desconto, tá? A XIN está restringindo o uso, mais de uma vez, dos cupons de desconto de 15% off. Isso está acontecendo com todas as blogueiras aqui do Brasil. Outra coisa, eu vou tentar sempre trazer aqui para vocês algum tipo de cupom novo para que vocês possam usar pelo menos uma vez, tá? Fora isso, a minha indicação está funcionando normalmente. BR99633H dá 10 reais de desconto para vocês. Então, eu indicaria que vocês continuassem associando o cupom para esse desconto ser, tá? Sempre ali no finalzinho da compra, no carrinho, ele aparece como desconto de afiliado, tá? Então, já ajuda bastante também. Gente, outra pergunta que eu recebo muito na minha caixinha do direct é um cupom de desconto para compras do Marketplace brasileiro. Não existe, tá, gente? A XIN não está fazendo. Nenhuma blogueira que eu conheço tem mesmo brasileira, ou enfim... Não tem cupom de desconto para compras nacionais do Marketplace, tá? Então, eu acho que é isso. Boas compras! Bora comprar muito agora que a gente sabe o que está comprando, o que está pagando e já preparar ali os cupons de desconto para ter o máximo de desconto possível e conseguir ficar aí só com o ICMS de taxa de 17%. Beijos! Até mais! Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês.